Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. Eu tô passando aqui pra mim gravar um pequeno videozinho pra mostrar pra vocês. Hoje é o meu aniversário dia 14 de julho e a minha mãezinha tá lá atrás. Ela tem vergonha, tadinha. E ela veio trazer um presente pra mim, gente. Vocês nem acreditam. Uma batedeira da Mundo Planetária, gente. O meu sonho de consumo. Eu tava querendo muito uma e ela trouxe pra mim de presente. Deus abençoe a vida dela. Eu amei o presente, então eu vim mostrar pra vocês. Segura aqui, filho. Gui, segura aqui pra mim. Eu vou abrir pra vocês verem como que é linda a batedeira. Gente, ó, vou tentar tirar aqui. Gente, vocês estão gostando aí? Vai deixando seu joinha. Se inscreve no canal. Olha isso! Olha aqui, ó. Que linda! Mauro, olha aqui. Gente, olha que chique! Dá até medo de mexer na batedeira. Ai, gente, eu fiquei muito contente. Eu tava querendo muito uma dessa, mas eu não consegui comprar. Ajuda aí eu aqui tirar. Ah, vou rasgar, né? Ah, vou rasgar logo de uma vez. É melhor rasgar, né? Aqui, ó. Tô nervosa. Não tá ao vivo, não. Eu tô nervosa, gente. Gente, olha só que linda, gente. Grava aqui, Gui. Olha que chique! Não tem como virar a câmera? Melhor. Gente, olha que chique! Eu vou virar a câmera aqui e já volto com vocês. Olha aqui, meus amores, que linda, que chique! Olha que isso aqui é de metal, de alumínio de bater. Olha aqui pra vocês verem. Ó, ela completa. Tem mais, né, filha? Gente, olha isso daqui! É muito chique! Massa leve, massa pesada. Maravilhosa pesada. Olha só! Gente, eu amei! Agradeço a Deus pela vida da minha mãe. Agradeço a minha mãe. Ó, dois potes, tá? Da Mondial. Linda, maravilhosa. Da cor do meu liquidificador. Amei, gente! Muito chique, muito top. E aí foi um videozinho do meu presente. Gente, eu não tô ganhando nada da Mondial, mas eu tô mostrando, viu? Porque, ó, o produto é bom, hein? O meu irmão, que foi o cúmplice, sabe? Fez tudo escondido meu. Ele testou tudo. Ele falou que é top, é super forte. Eu não tô ganhando nada, mas se a Mondial quiser ir, ó... Atrocina nós! Me pagar, me patrocinar, eu posso fazer mais propaganda de mais produtos dela, viu? Então é isso aí, gente. Amei! Tô muito contente. Agradeço a Deus pela vida dos meus pais, do meu esposo, dos meus filhos, dos meus inscritos, daqueles que são, aqueles que não são também. Muito obrigada por tudo, ó! Beijo no coração de cada um. E, ó, vou curtir o meu livre aqui. Eles vão assar uma carninha pra gente. Ó, meus amores, passando aqui pra mostrar pra vocês também, ó, um vinagretezinho aqui. Encontro a filézinha aqui, uma linguiçinha. Aí o bolho morreu assim. Olha ali, meu maninho cortando. Só não vou mostrar ele porque ele não gosta. O meu marido. O meu filho. Minha filha. E minha mãezinha. Gui, vou te filmar. Guilherme, meu outro filho. E é isso aí, gente. Se inscreve lá no canal, compartilha, curte. A gente tá comemorando o meu nível aqui. Só tá faltando uma outra filha minha porque ela tá trabalhando, viu? Aí ela não pode participar. Ladinha. Olha o Isaís aí. Dá um joia, Isaís. E é isso aí. Eu vou postar, vou tentar postar esse vídeo agora pra vocês. Tá? São exatamente... Que horas que é agora, gente? Umas oito e pouco? É umas oito horas, oito e pouco da noite. Eu vou tentar editar o vídeo e postar pra vocês ainda hoje, dia 14 de julho de 2021. Tá bom? Dia do meu aniversário. Ó, meus amores, eu não sabia e teve bolinho e o bolo foi surpresa totalmente porque eu não fazia ideia desse bolo. Agradeço a todos os meus familiares, meu genro, meu pai, minha mãe, meus irmãos, o meu irmão, o Claudemir e meus filhos e o meu esposo, todos que eu amo muito, ó. Beijo no coração de cada um e esse vídeo merece muito like, hein? Eu tô esperando. Eu tô esperando. eu tô esperando esse vídeo aqui porque eu precisei sair com os meus pais e pedir pra minha filha gravar pra mostrar pra vocês mais um presentinho que eu ganhei. Foi a ringline que a Ariadne, minha filha, me deu. Ela me deu uma botinha e me deu a ringline. Gente, eu super amei. Ela tem 2 metros e 10, tá? De altura. E você ligue ela na tomada, ela tem temperatura quente, fria. Vamos ver aí. Dá uma melhoradinha na qualidade dos vídeos. Eu não consegui tá cantando parabéns. Hoje é dia 15. E eu gravei o meu vídeo no dia 14 do set. E hoje é o dia 15 do set. Não consegui tá postando o vídeo, porém, tava muito corrido. Tava atendendo a minha mãe, o pessoal aqui. Mas aí eu tô mostrando pra vocês, viu? Gente, eu super amei os presentes que eu ganhei da minha mãe, dos meus filhos. Gostei muito. espero que todos vocês gostem desse vídeo. Desculpem, gente. Compartilhem, deixe o seu like. Inscreva-se no canal, tá? Se vocês ouvirem o barulhinho, eu tô narrando esse vídeo aqui com o carro andando. E é isso aí, gente. Olha o tamanho do tripé. Ela tem um tripé muito alto, essa ringline. É excelente, gente, pra gravar vídeo. Porém, eu não usei ela ainda. Eu vou usar pra ver como que vai ficar a qualidade do vídeo. Espero, gente, que vocês gostem aí do fofinho que eu trouxe pra vocês. Não consegui gravar o parabéns, né? Como eu já havia falado pra vocês. Mas é isso aí, gente. Muito obrigada por tudo. Um beijo no coração de cada um. Forte abraço. Fiquem todos na paz, tá bom? Espero que vocês curtem, compartilhem, comentem, que eu vou responder cada um e vou deixar aquele beijinho, tá? Beijinho. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.